O Evangelho Padrão O Evangelho Padrão Jesus batiza Jesus cura Ele voltará Parabéns, parabéns Essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular Parabéns, parabéns Essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular O mundo começou numa teita A ONCEB foi prega Assim nasceu a igreja Do Evangelho Padrão Eram muitas teitas Enquanto o mundo se espalhou Começou, pequenininha E um gigante se tornou Jesus salva Jesus batiza Jesus cura Ele voltará Jesus salva Jesus batiza Jesus cura Ele voltará Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Essa é minha igreja, essa é minha casa Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular Boa noite, crianças Tudo bem com vocês? Olha, eu espero que todo mundo esteja muito, 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 muito bem Porque nós estamos começando mais um culto infantil E olha que legal É um grande motivo pra você se alegrar, não é? Mas antes de qualquer coisa, a gente vai fazer o quê? Orar Então feche os seus olhinhos Coloque a mão assim, ó, no seu coração E vamos entregar pro Papai do Céu Tudo aquilo que está no seu coraçãozinho, tá bom? Feche os seus olhos Querido Deus e Eterno Pai Senhor, nós te agradecemos, Deus Por mais um dia de vida Por mais uma vez o Senhor ter nos dado saúde, Deus Nós queremos, Senhor, que venha ser presente no nosso meio, Pai Recebe o nosso louvor Recebe a nossa adoração E que o Senhor possa se alegrar Com cada voz, com cada louvor que está aqui, Senhor Entregando a Ti, Pai Este é o desejo do nosso coração E desde já nós te agradecemos por tudo Em nome de Jesus Amém! Glória a Deus E agora vamos levantar Ó, se espreguiça Todo mundo se espreguiçando Vamos lá Pra gente ficar bem animado, tá bom? Vamos louvar o Senhor Você lembra do rei Davi? Você lembra que ele fazia de tudo E dava o seu melhor pra Deus? Vamos fazer como o rei Davi? Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o rei Davi Vamos gritar! Vamos gritar! Se o Espírito de Deus se move em mim Eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi Glória a Deus, nós somos felizes O nosso Deus nos dá paz e alegria, amém? Olha só, tem uma coisa pra falar pra vocês O nosso Deus, ele fez todas as coisas, vocês sabiam disso? A chuva, a graminha, sabe o leite que veio da vaca? Então, o nosso Deus que fez, ele também Então, vamos cantar isso, tá bom? Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, tudo, tudo que existe, inclusive eu A gente veio da vaca, a vaca veio de Deus A vaca come a graminha, que no passo nasceu Mas quem plantou a graminha, quem foi Deus? Chove, chove chuvinha, vai molhando a graminha E pega a sementinha, que começa a brotar E ela cresce, cresce, cresce Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, 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 tudo que existe, inclusive eu Olha a arvorezinha, tão lindona e verdinha Me faz uma sombrinha, muito fruta ela dá E dá laranja, acerola e goiágua pra me alimentar E eu vou lá no mercado e começo a olhar Vou colocar na lata a fruta que a árvore dá E quem nos deu a árvore, que veio da semente Que plantou a graminha, que a chuva erregou Que a vaca comeu De onde veio tudo isso? Veio de Deus Tudo foi criado por Deus Tudo foi criado por Deus Tudo, 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 tudo que existe, inclusive eu Tudo, tudo foi criado por Deus Tudo, 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 tudo que existe, inclusive eu Inclusive eu Inclusive eu Glória a Deus Você foi criado por Deus, amém? Nossa, como a gente cantou, hein? E cansou bastante, mas agora é uma hora muito importante Sente aí na onde você está pra gente ouvir a palavra de Deus Porque Ele quer falar com você, tá bom? E já já a gente volta pra cantar mais Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar a história da mulher samaritana Mas pra isso eu vou precisar da ajuda do meu amiguinho Felipe, não é mesmo? Isso aí galera, eu vou ajudar a tia Dani a conversar com vocês, tá bom? Isso, ele vai me ajudar a contar a história hoje Lá em Samaria, havia um poço em que Jacó havia colocado ele ali E naquele poço estava sentado Jesus Pois ele estava esperando seus discípulos que haviam ido na cidade buscar comida pra ele Então ali chegou uma mulher para buscar água E Jesus pede água pra ela Mas ela ficou muito espantada, pois um judeu não poderia conversar com uma mulher Samaritana Sabia disso, Pelopinho? Não sabia de ela Sim, ele não podia falar com ela Mas ele pede água pra ela E então ela pergunta pra ele Mas como você sendo um judeu pede água pra mim? Sim, aí sabe o que Jesus fala pra ela? O que eu digo? Ele diz Se você soubesse quem eu sou Você me pediria água E eu lhe daria a água da vida Nossa E ela ficou pensando Mas o que seria essa água da vida? Sabe o que é essa água, Felipinho? Ah tia, eu não sei não Tia, eu não sei mesmo É a salvação Salvação? Isso, é Quando nós aceitamos a salvação de Jesus O nosso coração também se enche de alegria Sabia disso? É verdade tia, isso é verdade mesmo Sim E ela aceitou aquela água Aquela alegria Mas aí Jesus pergunta pra ela Então vai chamar o seu marido Pra que ele venha beber também da água com você Só que ela fala pra ele Eu não tenho marido E sabe o que Jesus fala pra ela? O que tia? Ele diz Isso mesmo Você já teve cinco maridos E nem esse que está com você é seu marido Cinco tia? Sim Ah pode ser verdadeira tia? Pode ser verdadeira Cinco maridos É o que está escrito na mídia Cinco? Cinco Não pode tia E sabe o que ela percebeu naquele momento? Que? Que Jesus era um profeta Pois ele sabia toda a vida dela Nossa Nossa verdade Sim Jesus ele sabe o nosso passado O nosso futuro Tudo aquilo que nós fizemos hoje Ele sabe de tudo Até o meu tio Sim Até o seu Felipinho Ai Jesus Ele sabe E ela recebeu aquela água Então naquele momento Os discípulos de Jesus Voltaram da cidade E ali eles começaram a conversar com Jesus E ela bem de fininho Deixou o vaso dela E foi correndo para a cidade E contou para todo mundo O que Jesus tinha falado para ela Sério tia? Sim Ela contou para a cidade Ela foi naquele momento Ela foi naquele momento uma missionária Pois ela falou o que Jesus tinha feito na vida dela Que legal tia Sim E sabe o que aconteceu? O que? Todas aquelas pessoas que ouviram ela falando Foram junto com ela para conhecer Jesus Sério tia? Sim E todos eles conheceram Jesus Nossa que legal tia Sabe o que nós aprendemos com essa história? Com o que? Que muitas vezes Quando nós estamos tristes Jesus ele pode nos dar alegria Não é mesmo? Com certeza naquele momento Ela tinha alguns problemas E ali ela recebeu a salvação e a alegria de Jesus Verdade tia Isso é verdade E ela contou para todo mundo O que Jesus tinha feito na vida dela A tia ela não está certa Sabe por que? Oi Quando acontece uma coisa que Deus faz para mim Eu conto para o João, para a Maria, para a Josefina Todo mundo, meus amiguinhos Sim Eu conto Sim Eu conto para eles o Deus O que ele fez no meu coração O que ele faz na minha vida O que ele me ajudou nesses tempos Eu conto tudo Todinha Eu conto toda a santa E nós precisamos contar realmente Tudo aquilo que Deus faz na nossa vida Para que os nossos amigos também possam vir e conhecer a Jesus Para que eles venham saber que Jesus também pode fazer algo na vida deles Não é mesmo? Verdade tia Verdade Só que muitas vezes a gente tem vergonha sabia de contar Ai tia é verdade Você já não teve vergonha às vezes de falar de Jesus para alguém? Eu fico até com vergonha de falar que eu tenho vergonha tia É, a gente às vezes fica com vergonha né E a gente precisa contar Então eu queria nesse momento que você também e você que está aí na sua casa Que vocês coloquem a mão no coração Tá bom E a gente vai pedir para Jesus para que ele nos ajude a falar dele para todos os nossos amiguinhos Amém? Amém Gostei de ler E a gente vai pedir para o nome do seu coração Vamos lá Senhor Jesus Senhor Jesus Entra no meu coração Entra no meu coração Me ajuda a contar Me ajuda a contar Para todos os meus amigos Para todos os meus amigos Tudo aquilo que você tem feito na minha vida Tudo aquilo que você tem feito na minha vida Para que eles Para que eles Também venham te conhecer Também venham te conhecer Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém Amém, amém, amém Isso Viu só? Essa foi a história da mulher samaritana Legal tia, amém Você gostou? Eu vou fazer? Eu gostei Mas eu vou falar para todos os meus amigos E ela tinha para falar de Deus Para eles também Isso Que nem eu aprendi hoje A gente precisa contar a história dela também né Ah sim Você gostou mesmo? Gostei mesmo E você aí em casa também gostou? Sim Então ó Fica ligadinho tá? Que semana que vem a gente tem mais uma história Tchau Tchau Olha só que história super legal Vocês gostaram? Nossa Como o papai do céu é muito bom Não é mesmo? Mas agora vamos levantar Todo mundo levanta Para a gente cantar mais um hino para ele Tá bom? Com muita, muita, muita energia Para Jesus Amém? Amém Quem tem poder sobre o pecado O seu amor é poderoso O rei da glória O poderoso Deus A terra treme com sua voz E nos deixa maravilhados O rei da glória O rei da glória O poderoso Deus Vamos cantar Maravilhosa graça Teu amor que não falha Amar Almou meu lugar O meu lugar Almou meu lugar Bebou a minha cruz Deus sangue me salvou Seu sangue me salvou Sua dívida pagou Jesus, eu canto Porque hoje livre sou Maravilhosa graça Teu amor que não falha Tomou o meu lugar Levou a minha cruz Teu sangue me salvou Minha dívida pagou Jesus, eu canto Porque hoje livre sou Nós somos livres, livres pelo sangue de Jesus Amém? E chegamos ao fim De mais um culto infantil Mas não fique triste Porque semana que vem a gente volta com muito, muito, muito mais Tá bom? E um beijo no coração de vocês E compartilha esse link pra todo mundo ouvir Porque todo mundo merece ouvir do nosso Deus Amém? Até semana que vem Tchau 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 Tchau